O mutirão do júri em Belo Horizonte, este é o tema do Via Justiça de hoje. Participam do programa a juíza Maria Luísa Rangel Pires, do 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte e a defensora Sibeli Mafia, da 6ª Defensoria Criminal de Contagem na região metropolitana da capital. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutora Maria Luísa, é o primeiro mutirão do júri realizado em Belo Horizonte? Não, ano passado essa experiência já aconteceu, né? E foi muito positiva, razão porque agora ela está se repetindo e se multiplicando aí, como está acontecendo em contagem e há um programa para acontecer em outras comarcas. Lá em contagem, como que é a situação, doutora Sibeli? O acúmulo de processos não é diferente daqui da comarca de Belo Horizonte. Então, os mutirões que se iniciaram agora no dia 27 de maio, estão acontecendo 4 júris por dia e isso tem sido muito importante para poder dar vazão a esse acúmulo de processos. Normalmente, são quantos júris que acontecem por dia e esse mutirão multiplica em quantas vezes? Bom, ordinariamente, aqui em Belo Horizonte, são realizados dois julgamentos, né? São dois tribunais do júri, cada tribunal do júri faz um julgamento por dia. Com o mutirão, que é feito na FUMEC, agora está em outra fase, mas dentro do mutirão eram realizados seis julgamentos por dia no prédio da FUMEC e mais um julgamento lá na Rua Goiás, no tribunal. Então, eram mais sete, além dos dois, dos tribunais do júri. Acabavam acontecendo nove julgamentos ao invés de dois por dia em Belo Horizonte. Então, o fórum não está sendo utilizado para esse mutirão? Não, o fórum não, não tem espaço físico. Os dois tribunais continuam com os seus juízes titulares, realizando os júris da pauta ordinária e no mutirão incluiu-se processos mais antigos, até para atender metas do Conselho Nacional de Justiça, incluiu-se processos antigos e lá no mutirão é utilizada a FUMEC, né? Numa parceria com o tribunal, ceder o espaço físico do prédio e esses julgamentos são realizados em salas de aula, dentro do prédio da FUMEC. Se não fosse esse mutirão, a pauta ia ser longa, né, doutora Maria Luiz? Ainda está, né? A pauta ainda está um pouquinho sobrecarregada, mas no primeiro tribunal do júri já foi possível chegar num número assim bem razoável, os júris mais antigos já estão praticamente limpos e na pauta do segundo tribunal do júri, eu inclusive estou substituindo lá atualmente, os julgamentos que tinham previsão para marcar para 2015, 2016, já estamos chegando final de 2013, início de 2014. Já numa perspectiva bem melhor. Doutora Sibeli, como que explicar esse excesso na pauta? O problema é que as demandas, elas são infinitamente maiores do que a capacidade de recursos humanos do sistema de justiça. Leia-se, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública e a própria OAB. Isso então tem dificultado? Isso, é justamente por causa do número mesmo de demandas, que é sempre muito maior do que a capacidade de recursos humanos. Basta ver que se você contar quantos homicídios a cidade tem por dia e quantos tribunais do júri a gente tem, você vai ver que a matemática não fecha, né? Não, não é. Se você verificar quantos homicídios acontecem aqui no mês, x homicídios, quantos tribunais do júri, quantos júris são possíveis de ser realizados dentro do mês, y, não vai fechar essa matemática nunca. Há casos interessantes levados a julgamento durante o mutiral. Num deles, houve um pedido de perdão entre réu e vítima. A vítima chegou a pedir a absolvição do réu, que foi absolvido. Seria esse o único caso de pedido de perdão recíproco num julgamento pelo júri no Brasil, doutora Sibeli? Esse caso, de fato, foi muito interessante. Era o caso de dois senhores que estavam numa fila da lotérica e eles se envolveram numa briga e um acabou esfaqueando o outro. Aí a vítima se dirigiu ao hospital e no hospital ela ficou sabendo que ela padecia de uma doença rara. E por conta da facada é que ela descobriu que padecia dessa doença. E por conta disso ela atribuiu ao próprio autor a possibilidade de poder viver, porque não fosse a facada, olha que curioso, ele acabaria morrendo não da facada, mas da doença que ele tinha. Então isso, no momento do julgamento, foi levado em consideração. Os dois se emocionaram muito e ambos pediram perdão um para o outro. Esse caso de perdão recíproco é um caso raro, mas o caso de perdão, pelo menos de uma das partes, é muito comum. Especialmente nos crimes passionais, em que a vítima acaba voltando a se reconciliar com o autor, é muito comum que ela chegue no dia do julgamento, como não há possibilidade de retirar a representação, ela chega perante os jurados e pede a absolução. Isso é comum em crimes passionais. Só teria outros casos, doutora Maria Luísa, de destacar de julgamento pelo mutirão? Vários, né? A gente tem vários casos interessantes. O mutirão é uma escola, né? Porque é o que a gente tem observado, é que os processos do mutirão, por se tratarem de processos mais antigos, o que acontece? Os processos de presos vão passando na frente. A prioridade para o julgamento é de réus presos. E como réus presos, a tendência é de que sejam pessoas que já têm envolvimento na criminalidade, acabam que os crimes passionais, que são aqueles cometidos ali no calor, né? De algum fato, por pessoas que normalmente não têm envolvimento na criminalidade, esses casos acabam ficando atrasados, porque você vai sempre retardando o julgamento desse para incluir um processo de preso. E aí, no mutirão, acaba entrando muito caso de crimes passionais. Então, a carga emocional do mutirão é muito maior do que a realizada dentro de um julgamento lá dentro do fórum. Então, são N casos, se a gente tivesse... O que que pretende o projeto Novos Rumos com a realização do mutirão do júri? Pretende desafogar os tribunais, exatamente para que não aconteça isso. Se você pegar a minha pauta dessa semana que eu fiz de julgamento, todos os processos eram de réus presos. Então, a gente acaba priorizando os réus presos e casos tão graves quanto, né? Os que estão sendo levados aos julgamentos hoje ficam parados, porque não há uma pauta para incluir os processos de réus soltos. Então, o que o Novos Rumos pretende é isso, é desafogar os tribunais dos júris para que a gente possa cuidar tanto dos casos de réus soltos, quanto dos casos de réus presos, porque eles têm a mesma importância. Alguma vida foi tirada e esse processo tem que entrar em pauta da mesma forma. Doutora Sibeli, quanto tempo demora para um acusado ir a júri, considerando o procedimento do júri? Olha, como o procedimento do tribunal do júri é mais complexo, o que a gente chama de escalonado, ele tem uma primeira fase perante o juiz sumariante, depois a segunda fase perante os jurados, é natural que o julgamento demore pelo menos um ano. Só que esses do mutirão, nós temos visto que, infelizmente, por conta justamente desse acúmulo, há casos em que, são mais exceção, mas há casos em que chega a beirar a prescrição abstrata do crime, que é de 20 anos. Eu mesma, nesse mutirão de Belo Horizonte, eu peguei processo que o crime era de 1994. Então, isso não é, assim, a regra, mas há casos que demoram aí 20, 16, 7, 8 anos, quando, na verdade, o ideal seria que, no máximo, aí um ano e meio, um ano, um ano e meio, ele já tivesse concluído. Aí fica aquela pergunta, doutora Maria Luiz, são dois tribunais do júri em Belo Horizonte. Para uma capital do tamanho de Belo Horizonte, não seria necessário mais um tribunal do júri? Com toda certeza. Seria necessário mais um tribunal do júri, pelo menos, né? Ajudaria, e muito. E, inclusive, pensando até, doutora Sibeli e eu estávamos conversando um pouquinho antes do programa, e dizendo exatamente isso, são, por que não criar, às vezes, até um tribunal do júri regionalizado, por exemplo, Venda Nova, pegar alguma região, a região do Barreiro, alguma outra região, né, em que tem uma incidência grande de crime contra a vida, por que não faça isso? Tem um terceiro, é, São Paulo tem N fóruns regionalizados, né, isso facilitaria um pouco para a população, facilitaria um pouco o trabalho também, né, então seria importante, claro que seria. Em contagem também, porque nós temos um tribunal apenas, e se nós formos olhar em termos de estatística, proporcionalmente, comparado a Belo Horizonte, nós temos muito mais homicídios em contagem, e lá temos apenas um tribunal, então lá também já está passando da hora de, né, se possível criar um novo tribunal. E o tribunal de contagem ainda faz a fase, a primeira fase, sumariante e o julgamento em plenário. Belo Horizonte ainda tem uma facilidade em relação à contagem, que é o fato de ter um juiz sumariante, um juiz presidente em cada tribunal do júri. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.